Então, meus queridos, olha só, esse aqui vai ser um vídeo mais breve, tá, pessoal? Pra mim dar um recado aqui sobre as minhas mentorias, tá? A partir de amanhã eu já vou começar a dispensar os amigos e eu vou ter que dar uma pausa aí, tá, pessoal? O pessoal da mentoria que eu não respondi ainda, eu vou começar a responder hoje até a meia-noite, tá? Porque realmente eu vou ter que dar uma pausa, tá, pessoal? Devido aos meus projetos de canais Darks, tá, há quatro dias atrás eu já monetizei mais um canal Dark no Japão, tá? Há duas semanas atrás eu monetizei um na Espanha, então são vários canais que eu tenho focado hoje, tá? Nos próximos dias, já nessa semana, eu acredito que a partir de quarta-feira eu já vou começar a colocar o depoimento dos meus mentorados aqui, tá, pessoal? Mentorados monetizando com três, quatro vídeos aí, tá? Esses dois canais recentemente que eu monetizei, por exemplo, eu monetizei um com dez vídeos e o outro agora no Japão com quatorze vídeos. O décimo quarto vídeo ele bombou. Claro, vai ter os haters aqui que vai falar pra mim, ah, por que que tu não mostra os canais Darks? Eu não vou mostrar pra todo mundo, tá, pessoal? Os meus canais Darks, tá, os meus mentorados vão ter acesso, os meus alunos também, tá? Depois que eu terminar as mentorias, eu vou criar um grupo só pra mentorados, tá? E dentro desse grupo eu vou estar compartilhando todos os meus canais Darks que eu tenho monetizado hoje aqui no YouTube, tá? Em vários países. Outra coisa, eu também vou mostrar pelo menos aqui pros amigos que me acompanham, até pros haters, tá, que me acompanham, os ganhos que eu vou ter desses canais nos próximos 30 dias aí, tá? Então, nos próximos dias aí eu vou estar mostrando os ganhos no geral, tá? De todos os meus canais Darks, pelo menos eu vou mostrar os ganhos, eu não vou mostrar os canais Darks pra todo mundo. Os nichos eu falo, tá, pessoal? Por exemplo, o canal do Reddit é um canal que eu monetizei na Espanha do nicho de, né, relatos do Reddit, tá falando, né? E o canal do Japão foi um canal voltado pra o nicho de espiritualidade, tá, pessoal? Então, pelo menos isso eu tô falando pros amigos, tá? Por quê? Porque, pessoal, eu não quero estragar aqui, entendeu, esse negócio de canal Dark, fazer uma coisa que as pessoas vão fazer de qualquer jeito e sair todo mundo copiando aqui, é canal Dark de todo mundo. Por quê? Porque os meus mentorados, cada um segue uma linha de canal Dark, cada um segue ali, né, um tipo de estratégia, um tipo de país, então tudo isso eu tenho anotado aqui, tudo isso eu tenho controlado aqui junto com os meus mentorados, tá? Pra justamente todo mundo ter um resultado rápido. E por quê? No final do ano, pessoal, meu treinamento, ele vai ser aberto, talvez, pra afiliação, então eu preciso coletar, né, o maior número de depoimentos agora de afiliados, alunos, alunas, né, lá do Viver de monetização também, tá, pessoal? Então, como eu, talvez, eu vou estar abrindo pra afiliação, eu preciso coletar agora, tá, os depoimentos de todo mundo, de todo mundo que tá vivendo aí de canal Dark, tá? É, acima de tudo a gente não pode desistir, canal Dark, o maior segredo é a oferta e a demanda, é claro que existem algumas configurações que ajudam, né, tu ter um resultado mais rápido com o canal Dark, isso é uma coisa que eu mostro durante a prática, né, pra mentorados ali, durante a mentoria eu vou estar passando todas essas informações, tá? E pra você que é meu aluno, minha aluna sempre vai ter meu suporte, eu sempre vou também poder estar analisando os teus canais Darks aí, tá, pessoal? Porque o objetivo, né, o meu compromisso é com os meus mentorados e alunos. Então, isso aqui era um recado rápido, tá? Olha só o nosso café Dark aqui, só um pouquinho, peraí. E um detalhe importante também, pessoal, por que que eu vou estar parando com as mentorias, tá? Pra poder dar mais foco aqui também pro meu canal do YouTube, tá? Às vezes eu fico um bom tempo aqui sem postar vídeo, já aconteceu de eu ficar já uma semana, duas semanas sem postar vídeo aqui devido às mentorias, tá, pessoal? Então, eu agradeço a compreensão, o carinho de todo mundo aí, tá? Mas eu também preciso focar aqui no meu canal, ajudar os amigos e as amigas que estão chegando hoje pra quem quiser viver de canal Dark, né? A hora é agora, pessoal, a hora é agora, tá? Na verdade, quando eu falo que é fácil monetizar um canal Dark, é porque depois que tu aprende, tu sai da bolha, tu tem a informação precisa, entendeu? Tu consegue monetizar fácil. O que acontece é que a maioria das pessoas hoje, elas não têm essas informações, entendeu? De qual nicho fazer, qual país, qual configuração que tu precisa fazer, tá? Pra ter um resultado rápido. E acaba que todo mundo acaba fazendo do mesmo aqui no YouTube, né? A pessoa segue um canal Dark aqui de alguém, que ensina as pessoas a viver de canal Dark, e aí o camarada mostra um monte de canal Dark de exemplo, eu dou de exemplo, sim, canais Darks aqui, tá, pessoal? Só que fica uma informação meio que vasta, entendeu? Porque a pessoa, ela vê aquele canal Dark, ah, eu vou fazer esse canal Dark também pra esse país. Ou o primeiro país que a pessoa escolhe é o Brasil, né? Ah, eu vou criar um desse canal Dark pro Brasil. Milhares de pessoas vão estar criando aquele mesmo canal Dark, o mesmo tipo de nicho aqui pro Brasil, o mesmo canal Dark. E outra coisa, CPM e RPM aqui no Brasil, pessoal, é baixo, tá? É baixo. Por exemplo, o RPM lá do meu canal que eu monetizei no Japão, ele já começou com mais de 3 dólares, o RPM. Entendeu, meus queridos? Então, nós temos que focar em outros países com CPM e RPM mais alto. Aqui no Brasil, RPM e CPM alto é de canal de saúde, canal de investimento, de negócios. Aí tu vai ter um RPM e um CPM mais alto. Mas na maioria dos casos ali, bate um dólar, tá? Por exemplo, canal do Reddit aqui no Brasil, geralmente o CPM e o RPM ali, por ser um canal de, bora seja de relatos, né? Ainda assim é um CPM e um RPM bom, acima de um dólar, tá? Mas lá na Espanha, por exemplo, né? Esse canal meu do Reddit, que eu monetizei, tá, pessoal? Não baixa de 2 dólares o RPM. Eu comecei ele, na verdade, com 2 dólares e 30 e poucos centavos, tá? Então ele só tá aumentando. E tem vídeos que o RPM é mais alto, tá? O YouTube vai ter anunciantes que vão pagar mais caro ali, dependendo do tipo de vídeo. E aí tu consegue ver no Analytics lá, tá? Eu tenho vídeo no Reddit que chega a custar mais de 4 dólares ali o RPM, entendeu? Dependendo do vídeo, tá? Isso acontece com todos os canais, não só com o da Espanha, mas no Japão e outros países também, tá? Então, dependendo do vídeo ali, o anunciante vai pagar mais caro e o teu RPM vai aumentar. E o YouTube vai fazer a média depois, tá, pessoal? Então, tipo assim, vídeos lá na Espanha, por exemplo, lá no Japão, com pouco engajamento. O que é pouco engajamento? Com baixa, assim, tipo assim, com menos de 5 mil views. Tu postou um vídeo ali, um vídeo tá dando mil e pouco, 2 mil, 3 mil views. Ainda assim tu consegue ganhar um salário de 5 mil reais. Por causa do RPM e do CPM, que é alto, tá? Essa é a vantagem da gente focar pra outros países aí, tá, pessoal? Meus queridos, eu vou encerrando aqui, só foi um recado breve, um vídeo breve. Essa semana, a partir de amanhã, já vai vir vídeo novo aqui no canal. Eu vou começar a colocar depoimentos também dos meus mentorados. Aí tá, alunos também do Viver de Monetização, porque o sucesso de vocês é o meu sucesso também. Tá bom, meus queridos? Uhra! O segredo agora é outro! O segredo agora é outro!